O DDD, o Yuki, com o Pitch, que é o Dark, é o Pitch preto, é o Dark Pitch, não é o Pitch, é o Pitch Dark E ó, vamos nós, começa aí a partida da Town City, cenário que não caiu ainda, viu, o Randall tá bem gostando de alguns cenários extras aí Mas ó, o Pitch não, o Dark Pitch, perdão, não começa fraco, já tá tentando tirar o máximo de dano, usa aí o escuro pra evitar as martelares do DDD E agora a gente tem aqui o DDD tentando manter uma distância, né, só que tem sempre o Vai Trouxão, que pode quebrar a defesa numa boa O DDD ali tentando tirar a distância e o problema com a marreta Pitch tentando dar uma, vocês me perdem, eu vou chamar de Pitch, tá, mas enfim, o Yuki tá tentando resolver as coisas na parte aérea E o DDD tá aproveitando toda vez que ele cai no chão pra agarrar e tentar tirar o máximo de dano 88 para o DDD, 108 para o Yuki, e ele tentando aproximar agora, o DDD arrisca o Smash, mas tem o Vai Trouxão E o Dash até que também não pega, os dois ali sabem que isso toma perigo, um golpe bem dado pode acabar com esse stop mais cedo E o Yuki dá um tiro aí pra ver se ele vai descer E engana muito bem aí com o Vai Trouxão Pra impedir que o DDD engula ele com o Super Arma do Golpe Vai tentando um Edge Guard agora com as flechas, mas as flechas do Dark Pit são difíceis de planejar Mas elas também resolvem quando vão em reta E é assim que resolve, é assim que funciona Dark Pit pega o primeiro estoque e agora Max T3 tem que correr atrás um pouquinho Que não é tão difícil que o Super Arma do Golpe, o DDD resolve E tá tudo igual, 8 a 0 aqui na porcentagem, 20% 29 já pro Yuki O Yuki tomando dano na verdade, tentou o Vai Trouxão, mas foi no Gordo O Gordo tava preparado pra defender O Yuki agora tentando aproximar e tentando jogar um jogo mais agressivo O DDD tá aproveitando a agressividade pra soltar bastante magia Pra tentar evitar que o Dark Pit chegue perto O Dark Pit tá tentando começar um combo O DDD tá aproveitando o jogo aéreo O Dark Pit consegue acertar por causa do tamanho do DDD O DDD começa a mudar o cara pra frente, pega o pedal duplo de novo E quase leva, mas o porcentagem ainda não é suficiente pra Dark Pit O Dark Pit agora tá começando a reverter o jogo Tentando fazer alguma de guarda, alguma coisa Lembrando que tem dois estoques pra cada um Acerta a flecha no Gordo Volta errado, mas consegue ainda voltar O DDD agora tá tentando loucamente aproveitar a vantagem na porcentagem O Dark Pit não se intimida Começa a usar os golpes dele Usa o escudo pra tentar evitar a engolição Mas não vai pegar mesmo pela distância O DDD aproveitando bastante a distância do martelo Pra pegar o Dark Pit no fim preso E talvez o Jeb leve, talvez o Jeb leve E levou o Dark Pit pra último estoque 88 de porcentagem para o DDD no segundo Com grande vantagem agora O Dark Pit corre atrás do prejuízo Começa a aproveitar a vantagem no negócio E o DDD parece que se complicou na volta, rapaz Acontece, acontece nas minhas famílias O Dark Pit tem que aproveitar essa oportunidade O DDD agora com zero no último estoque O Dark Pit começa a garantir o jogo aéreo O Dark Pit é fácil de atingir o DDD E o cenário complicou o DDD de uma vez E parece que esse cenário o Dark Pit curte, hein? Porque, rapaz, o DDD se atrapalhou aí Dois estoques de graça Foi pro Dark Pit, foi pra última Não deu o Dark Pit Garanta o seu lugar aqui no segundo round Que vai ter a mesma repetição DDD e Dark Pit vão resolver a treta No mano a mano, narigo a narigo Se é que o DDD tem nariz E é isso aí Bora, segundo round Mementos, Dark Pit vs DDD DDD agora já um pouco mais cauteloso Lembrando que teve problemas na luta passada nos golpes aéreos Então tentando usar um pouco mais de magia Mas Pit sabe que as suas magias Os seus golpes aéreos são ótimos pra acertar o DDD Porque as vezes o escudo do DDD nem pega ele tudo É tão grande que ele é Então assim O Dark Pit tá colocando uma luta mais agressiva Também tá com vantagem O que ajuda bastante a confiança Usa o escudo ali pra evitar o golpe do DDD Mas DDD chega quando aproxima Já tenta um agarrão Tenta emendar um ponto Um martelinho ali pra tentar Pra aproximar Joga o Dark Pit pra cima Tenta emendar Mas o Dark Pit também tá esperto Porque tomou bastante do pedal duplo na outra Mas foi surpreendido aí Por uma volta duas vezes do gordo Que foi e voltou E foi na cara dele E é um escudo menos pro Pit DDD agora tentando aproveitar a vantagem Aproveita a agressão do Dark Pit Pra poder agarrar Engunir ele E tentar tirar o máximo de dano possível Em fomos pequenos Em fomos aéreos Mas Dark Pit tem o vai trouxão O bujão de gás Como a gente gosta de falar E aí ele acerta o DDD Usa o escudo pra voltar Mas o DDD tá tentando Ao máximo evitar Que o Dark Pit chegue perto Usando bastante martelo Usando bastante golpe aéreo Pra evitar E agora a magia também O gordo Tentando evitar Dando um edward Mas tem o vai trouxão na cara Dark Pit volta Um estômago gordo A vantagem pro DDD Está clara nessa luta Dark Pit usa o seu escudo Pra refletir o gordo Mas o DDD estava preparado Parece que ele já sabe Que as magias vão voltar Dark Pit não prefere não arriscar E volta por baixo Dark Pit está com problema De começar um combo E o DDD está só tirando E o DDD está com golpes neutros Um pequeno lagzinho aqui Mas o Dark Pit Não consegue se aproximar Porque um up air Já resolve DDD com três stops Contra um apelo O Dark Pit O Dark Pit com dificuldade De começar Porque o DDD está sempre Deixando o martelo na frente Um ótimo espaçamento Ele já fica preparado Também pra desenvolver O gordo se ele voltar Então é uma estratégia Que está funcionando Porque o Dark Pit Não está conseguindo Chegar perto E o DDD está aproveitando Pra tirar o máximo De dano possível O Dark Pit agora Uma abertura Mas é negado Pelo um golpe pra baixo Aéreo do DDD O Dark Pit ali Tentando usar as suas flechas Pra ver se ganha de uma vantagem Tentou um agarrão Mas estava preocupado Com a distância Estava muito longe Acertou o gordo Mas o DDD está preparado Pra pegar esse gordo De volta Dark Pit no super Cuso de FF Diminui a diferença Dois stops Pra o DDD Um pra Dark Pit Dark Pit tentando Ao máximo Resolver isso O mais rápido possível Mesmo com a vantagem Porque ele sabe Que vai dar problema Se for pra um terceiro round O DDD ali Aproveita a volta O Dark Pit E resolve tudo Com o Up Smash Acabando esse segundo round É o DDD DDD um beijo No seu pai Porque DDD levou esse round E parece que vamos Com o terceiro round Não tem jeito DDD consegue levar Com uma certa vantagem Essa luta Sobrando dois stocks Então vamos ver O que vai acontecer agora Com a escolha De personagem Do Yuki Yuki vai de Lucina Tentando pegar Um pouco mais Dessa distância Desse jeito De jogar Então vamos ver Se isso vai resolver Contra O DDD De Max Dark Plays Bom Bom DDD agora aproveitando A Wedge Guard Que ele começou O cenário pode ser favorável Com a Lucina Porque ela tem um alcance Muito bom com a espada dela Golpes aéreos precisos Ela tem esse combi também Que evita que o olho Chegue perto dela E ainda acerta De prontidão E usando bastante aéreo Para evitar Mas DDD sabe também Que o estilo da Lucina É assim E está tentando usar Pequenos aéreos Também para ver a defesa E principalmente Pequenos agarrões Para começar o jogo dele Com os golpes Lucina volta para a tela Agora está olhando Prestando atenção Nas magias DDD tenta Nudir a volta Mas pega de surpresa Um up smash Perfeito Em cima da Lucina Que já complica A vida de Yuki Com o estoque a menos Yuki começa a usar O counter agora Para tentar segurar Os golpes DDD põe em uma posição De edguarde Tenta resolver logo Para a Lucina Mas a Lucina Está esperta Está prestando atenção Tentando para a tela Aproveitando o tempo Da espada Para aproximar Sem poder tomar dano Usando bastante Espaçamento Deu uma corrida Ali Está preocupada Com os golpes DDD DDD usando Sempre o martelo Para colocar na frente Para evitar problemas Lucina quase se enganando Com o cenário Está tentando resolver Ali com o do gordo DDD consegue voltar Para a tela E tudo fica Neutro novamente DDD tentando Aproximar ali Mas usando a magia Sempre na frente Lucina também Aproveitando a chance E toma-se um up Que é preocupante Porque resolve Mais dois estoques Para o DDD E Lucina agora Está com um apenas Contra um DDD De 145 Porém em três estoques O DDD aqui Tentando soltar Bastante magia Para impedir O avanço da Lucina Tentando usar Bastante golpe Ali para travar O avanço dela Ela tem dificuldade De se aproximar Mesmo com a distância Tenta usar um combo Mas o DDD consegue escapar No último segundo No último momento Seja no mão de ar O golpe não pegou a direita Está tentando Uma situação de headguard Ali A Lucina também Tentando voltar Mas o DDD tem Uma volta muito boa Que pelo rei Já acaba com essa luta Com três estoques Rapaz Três estoques Assim Surpresa Sopetão Masterplace Garante a sua estadia Com essa vitória Com essa vitória Com essa vitória